Oi, tudo bem? Eu venho aqui passar pra vocês a hortência, né? É o nosso estêncil e ele encontra-se no www.pratic-arts.com.br E esse é o meu celular, ele é o WhatsApp, tá? Ele é o número SU-071. Então, ele vem em três partes. Olha, aqui eu já fiz essa, né? E aqui eu iniciei pra gente poder tá passando o passo a passo. Tem dois modos de fazer, eu fiz os dois, né? A plaquinha vem, ela tá sujinha porque eu mexi ali. Ela vem assim, com essa parte que seria pra gente tirar as florzinhas. O negativo e a folhinha do negativo. Vamos lá? Então, com o pituá macio, esse é o da Keramique, o número 4, né? Nós vamos pegar o negativo e vamos montar um ramo de hortência. De acordo com o nosso espaço. Se fosse uma toalha de banho, né? E de acordo com o ramo que a gente vai querer fazer. Aqui tá mais fácil pra mim mostrar no vídeo. E aqui eu vou tá encaixando, só pra vocês verem que a gente vem montando o risco. De acordo com o que a gente quer. Olha. As folhas, né? Movimentos circulares. Aqui eu tô usando a cor cinza chumbo. Porque eu vou fazer as hortências nesse tom de azul. E assim eu vou montando o meu raminho. De acordo com o projeto de pintura. Ou se eu colocar do lado de uma jarra, né? Depende muito do trabalho que vai fazer. E o que ele tem de bom? A sombra. A primeira sombra próxima ao desenho já vem ficando pronta. Só aqui. Separar as duas folhas. Com o molde, nós vamos colocar aqui onde está o negativo. Na parte mais clara, nós vamos estar utilizando a cor azul cobalto. Na parte mais escura, o azul marinho. Então, eu vou iniciar primeiro com o azul marinho. Em movimentos circulares. Até preencher com bastante tinta todo esse espaço. Pode estar utilizando um diluente, né? Ou algo pra ajudar a expandir mais. Com o cobalto, nós vamos estar colocando aqui nessa parte mais clara. Ela vai formar um degradê, tá? Levantamos o molde e esparramamos, olha, esse contorno. Formando assim um outro fundo pra fora, no tom do azul, que é o da hortência. Aqui a gente escurece, que essa daqui tá embaixo dessa. Então, a gente escurece bem ela aqui. Pode umedecer um pouquinho mais. Olha, e misturar bem uma cor na outra. Enquanto ela seca, nós vamos estar dando o fundo das folhas, tá? Posiciona o molde, nós vamos descer o tom marfim e vamos subir, desviando das outras flores, o tom verde musgo. Olha, posiciona a folha. Aqui tá sujo de verde musgo. Então, eu vou limpar no próprio molde, na própria folha, né? Desço o marfim e completo a folha com verde musgo. Assim, eu vou fazer em todas elas. Agora que minhas folhas estão todas preenchidas, eu vou utilizar um pincel número 8, lixadinho, que vocês estão acostumadas. Vou colocar um friso no meio da folha, escurecer de um lado, aqui na divisa, do lado oposto. Porém, pulando, olha, alguns pedacinhos da folha. Com o marfim, eu vou encostar e vou puxar na direção contrária. Aqui que é o ponto de luz, né? Olha. Em todas as folhas. Vamos pôr o pinheiro. E clarear com o marfim. Agora que secou, nós vamos marcar a primeira carreira das florzinhas. Na verdade, a hortência são várias carreiras, né? Digamos que essas são as florzinhas mais escuras. Agora, nós vamos tirar um outro tom intermediário. Depois, nós vamos tirar um tom mais claro, até a gente colocar a luz. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei essas florzinhas já, mais ou menos, olha, nas posições que vão ser. É até bom que o nosso molde tá um pouquinho sujinho, porque ele é azul, né? E no próprio azul não aparece. Com o azul country e o pituá, ela não encaixa, tá, gente? Gente, vocês vão colocar na parte de cima. Nossa luz vem vindo assim, então, eu vou tá colocando aqui. Aqui a gente tem uma florzinha com quatro pétalas, que são... Que é ela que dá o início de tudo. Ela tá um pouquinho abaixo do meio pra cima. E nós vamos, então, colocar o azul country. Eu saí um pouquinho mal de fora, olha. Tá aqui, tá em cima da folha, por isso que nós já fizemos ali a primeira parte da folha. Então, com movimentos circulares, vai marcar a primeira etapa das florzinhas. E nós vamos ter que deixar secar. Visualiza como ficou, né? Se achar, eu achei que aqui ainda tá um pouquinho falhado, porque às vezes ainda tá meio úmido. Então, vou voltar um pouquinho mais de azul. Aí. E vou virar o meu molde ao contrário. Vou colocar as florzinhas que faltam, olha. Desse lado aqui, que é a parte escura da hortência. Não precisa encaixar, né? Olha. É como se a gente fosse fazer no pincel aleatório, porque é a primeira mão das flores. Então, aqui, elas já vão sair, tá vendo? Não tem, assim, uma definição. Quem tá em cima, quem tá atrás, quem vem formando, quem tem quatro pétalas, quem não tem. Nós apenas marcamos a nossa primeira carreira de flor. E nós vamos deixar ela secar, tá bom? E aqui, assim, vocês notem que não tem ainda uma definição, onde tá o claro, onde tá o escuro dessa hortência. Essas já tá nesse local, que provavelmente a nossa vai vir acompanhando aqui. Mas, nessa primeira carreira, não há necessidade dessa parte. Luz, sombra, né? Nós só tiramos, realmente, a primeira carreira de florzinha. Bem, agora que já secou, né? Nós vamos pegar, novamente, essa parte do molde. E nós vamos encaixar aonde nós colocamos, olha. Encaixado certinho onde foi colocado o azul country. Aí, nós vamos pegar o azul bebê. E vamos começar a colocar o ponto de luz, né? Então, o que nós vamos fazer? Como a gente vem acompanhando dessa forma, nós vamos virar o molde pra cá. Se a gente estivesse acompanhando a luz daqui, a gente viraria pra cá. Certo? Então, como aqui está onde nós já batemos o azul, eu vou deslocar o meu molde pra lateral, um pouquinho para cima. Vai em cima, vai em cima da folha, tá? Não tem problema. Pra que isso? Porque a hora que eu colocar o meu azul bebê, eu tenha a parte de baixo, que são as primeiras pétalas que nós fizemos com o caribe. Ou melhor, com a cor azul country. Agora, eu venho marcando com o azul bebê. Como ela tá bem sequinha, ela não vai misturar com a tinta de baixo, né? Ela vai marcar a posição dela. Essa última carreira aqui, eu procuro não colocar. Então, eu coloco das quatro inteiras pra cima. Olha. Se colocar, não tem problema também. Aí, depois a gente vê a quantidade que ficou mais escurinha ali embaixo e aumenta, tá? Então, eu vou preservar a última linha. Vamos ver. Isso. Olha lá. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui a parte mais escura, a parte mais clara. E eu não sei se tá dando pra ver certinho. Olha lá. Mas eu tenho a parte de baixo também. Olha lá, onde nós formamos a primeira camada. Pelo tanto que ela ficou de escuro, que agora eu levantei o meu molde e deu pra visualizar. Eu vou poder fazer ela inteirinha, tá? Assim, ela vai ficar melhor. Daí, o que acontece? Essa parte clara, ela já é, essa parte do azul bebê, ela já é a claridade da hortência. O que nós vamos fazer agora é arrumar as pétalas, deixar as pétalas mais redondinhas, né? Pra isso, eu tenho no próprio molde uma florzinha inteira, onde eu possa tá arrumando. E tenho também como tá girando o pincel e tirando elas na mão, que vai ficar desse jeito. Se eu fizer com o molde, vai ficar assim. Aí, olhando, eu acho que essas ficam um pouco mais marcada. Mas o pessoal, às vezes, gosta. Essa eu acho que fica um pouco mais suave. Certo? Enquanto seca essa parte do azul bebê, eu vou tá arrumando essa parte do escuro. Vou tá utilizando essa florzinha com a cor que foi usada, que foi o verde country. Então, essa, gente, daí eu não giro. Eu vou procurar colocar em cima mesmo da onde já foi feito as pétalas, tá? Ó, só vou endireitar. Deixar mais redondinha, né? Que nem aqui que ficou pra fora, quase não apareceu, olha. Tô usando aqui um pincel número seis, tá? Pode ir de uma em uma, olha. Arrumando as pétalas. Pode também encaixar, tentar encaixar ela, olha, que nem aqui assim. E fazer de duas em duas, não tem problema, olha. Então, nós vamos deixar a parte de baixo bem arrumadinha, que nem nessas aqui. Enquanto isso, seca as pétalas que foi tirada com o azul bebê. Com o branquinho bem diluidinho, gente, olha, eu vou colocar a florzinha em cima, uma por uma, em cima da onde foi feito o azul bebê. Eu não vou tá girando o molde, nada. Dá de fora aqui, dessa parte mais redonda, pro centro, olha. Eu vou marcar a principal. Aí, eu tenho aqui, olha, três nessa lateral. Vamos encaixar o molde. Essa pétala vai ficar em cima da onde já foi feito. Vamos fazer três. Desse lado aqui, eu tenho, olha. Essa aqui, ela tava, o branquinho ficou meio, deixa eu só dar uma desmanchadinha. O branquinho tava muito aguado. Desse lado aqui, eu vou encaixar uma pétala em cima, dessa daqui, e vou tirar três novamente. Olha, aqui, eu tenho três, certo? Aí, ó. Como nesse daqui, ele sai, mas ela sai menorzinha, né? Nessa daqui, a gente consegue tirar as pétalas grande, bem feitinha, ó. Então, acontece de ir um pouquinho pra cima de outras, tá? Se eu fosse fazer desse jeito. Se eu fosse, assim, fazer na mão, sem utilizar essa última florzinha, o que que eu ia fazer? Eu ia pegar as pétalas, olha, com um pouquinho branco, e eu ia girar o pincel e fazer todas elas na mão. Então, tem gente que já gosta da hortência mais marcadinha. Ela fica mais marcada, tá vendo? Com o molde, ela fica mais suave. Aqui, nessa lateral, eu vou tá colocando uma florzinha inteirinha. Olha, aqui são três pétalas, então, é só ir acompanhando o que já foi feito. Pode ser de uma em uma, se quiser, se for lá, não, eu acho que eu tenho mais, assim, mais confiança, né? De fazer uma por uma. Então, escolhe uma pétala dessa, que são todas iguais, na verdade, todas bem arrumadinhas. Olha. E é só vir fazendo elas. O importante da hortência é a gente marcar aonde é as mais clarinhas, que são só algumas, né? Então, ela não é inteira clara. É só onde bate mesmo a claridade. Então, é onde a gente, às vezes, erra mais. E com o molde, essa parte ajuda, né? Porque nós já fizemos, né? Ela ao ponto de luz. Então, agora é só vir dando acabamento nas pétalas. Olha, aqui só cabe uma. Agora eu vou fazer o acabamentinho, assim, por fora, né? Aqui só cabe uma. Olha. Aqui também. Pra deixar ela redondinha e bem arrumadinha. Certo? Certo? Agora nós vamos deixar secar e ver como que ela ficou. Agora que tá mais sequinha, a gente visualiza onde ficou faltando, né? Então, aqui eu acho que falta definir uma da outra. Então, essa parte a gente já faz no pincel, tá? Olha. É... Que essa hortência aqui tá em cima, dessa de cá, né? Então, ela é a mais clarinha. Tomando cuidado pra não descer muito pra parte de baixo. Então, aonde nós colocamos que acabou sumindo, né? Olha, dá pra dar uma retocadinha. Onde ficou mais monchadinho, faltando pétala. Acho que seria mais aí. E aí... É isso aí. Aí nós vamos pegar um pincel... Linear de contorno, zerinho, que vocês estão acostumadas. Essa é da Keramique, tá? E nós vamos... Colocar de azul marinho o primeiro miolinho delas. Pode ser feito de amarelinho, pode ser feito de branco, puro. Eu costumo pôr o azul marinho. E todas as florzinhas que eu enxergo, olha. Que é o miolinho que vai formar o buquê, né? Alguns, assim, na parte de baixo, né? Das pétalas que estão por baixo. E aonde eu coloquei ele, eu venho só com um pinguinho branquinho, bem suave. Pra iluminar esse miolinho. Assim, meio que do ladinho, sabe? Olha lá como ela já formou. Ficou lindinha, né? As folhas, agora que eu já tenho as hortências, né? Com o claro e com o escuro. Eu venho com o pântano. Praticamente, é onde foi colocado... A primeira parte que foi o piniro, né? Ó. Eu só venho escurecendo onde tá as florzinhas. Em cima das folhas. E dando mais forma nas folhas. E já venho retocando os pontos de luz. E já venho retocando os pontos de luz. Gente, eu tô fazendo assim o possível pra não estender demais o vídeo, né? Eu vou explicar pra vocês como que a gente faria um botão. Então, a gente pegaria o azul marinho. E faz assim, olha. Coloca uma florzinha do lado. Coloca outra. Do ladinho, outra. Três florzinhas. Certo? Aqui. A gente acomoda uma pétala. Três fica pra fora. Aqui a mesma coisa. E vai assim, olha. Assim, fazendo... Nossa, tá fora da máquina. Ai. Mudei a posição. Senão, vocês não conseguem ver nada, né? Aí, olha. A gente fez um... Ele é redondinho. Depois, ele sobe. Pra fazer o botão. E a gente agora borra tudo. Mas a gente tem a parte de baixo marcada. Tá vendo? Aí, com o azul bebê... Nós vamos marcar somente, olha. Uma inteira no meio. Nós vamos colocar a parte clara, né? Azul bebê... Aqui na lateral... Na outra lateral... E em cima, olha. Só arrastei o molde, tá vendo? Eu já aclareei a pontinha delas. Agora, no pincel mesmo, a gente vai ajeitar essa parte de baixo, que ela vai ser a mais escura. Com o branquinho. E o cantinho do pincel, nós vamos iluminar... Essas pétalas que estão aqui por cima. São as que eu marquei de azul bebê. Ela é um processo que... A hortência que tem que ir dando secagem, né? Aqui, por exemplo, eu venho fazendo de uma vez, olha. Ela vai entrando uma cor na outra, né? E não define muito bem quem... As pétalas que ficam sobrepostas, né? Mas mais pra dar pra entender, olha. Fica escuro aqui e mais clarinho nas pontas. Pra fazer o botãozinho. Na própria placa, né? Olha, vem um galho. E... E nós vamos preencher de sépia. Eu sobrepuso, tá? Nas florzinhas pra ficar bem... Olha. Com o pincel. Pode ser esses redondos de acabamento. A gente puxa porque a hortência, ela tem bastante espinho. Tem bastante... Galho seco, né? Outra coisa também que fica muito legal é, nesse caso aqui, a gente pegar o azul inverno e colocar umas folhas. Meia que aguadas, meias que sombreadas, né? Olha, com o molde vazado, tá? Aí vocês vêm da ponta varrendo pro centro, olha. Ficam umas folhas mais, assim, de segundo plano, né? Deixa eu voltar agora. Vou colocar aqui no lugar certo, que eu acho que fica mais fácil. Aqui eu posso colocar outra, né? Eu costumo fazer com o azul inverno, porque ele vai acabar misturando um pouco o tom de cinza dos outros tons de azul. E aí a gente pode tá colocando no ramo todo, né? Além dela aumentar, ela também decora. Então, a gente fazendo nesse movimento, fica escuro nas laterais e mais suave pro centro da folha. Bem, é isso, gente. Eu espero que tenha dado pra entender. Se não der certo, vai falando comigo. Eu vou fazendo novos vídeos. A hortência, ela é assim, tem que ter paciência mesmo, porque elas são secagens pra depois pôr florzinha, secar novamente, pra que ela venha ficando alto relevo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e muito obrigado por tudo.